29 de junho Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1ª aos Tessalonicenses 4,14 Não pense que a alma dorme em sensibilidade. Hoje estarás comigo no paraíso, é o sussurro de Nosso Senhor a todos os crentes que estão às portas da morte. Eles dormem em Jesus, mas as almas deles se encontram diante do trono de Deus, adorando dia e noite em seu templo, cantando aleluias àquele que em seu sangue os lavou dos pecados deles. O corpo dorme em sua cama solitária de terra, embaixo da coberta de grama. Mas que sono é este? A ideia associada ao sono é a de repouso. Este é exatamente o conceito que o Espírito de Deus nos quer transmitir. Dormir faz de cada noite um tempo de descanso. O sono fecha as portas da alma e ordena a todos os intrusos que esperem um pouco, a fim de que a vida interior adentre seu jardim de verão de sossego. O crente fatigado do labor descansa tranquilamente como uma criança exausta que dorme no colo de sua mãe. Felizes são aqueles que morrem no Senhor. Eles descansam de seus labores e suas obras os seguem. Seu calmo repouso nunca será interrompido até que Deus os desperte para lhes dar a recompensa completa. Guardados por anjos que os vigiam, ocultados pelos mistérios eternos, os corpos terrenos dos crentes dormem até que a plenitude dos tempos manifeste a plenitude da redenção. Que despertar será o deles! Foram colocados em seu último lugar de descanso, cansados e enfraquecidos, mas não será assim que ressurgirão. Os crentes foram para o seu descanso com a face enrugada e os traços físicos desgastados, mas se levantarão em beleza e glória. A semente crestada, destituída de forma e beleza, faz surgir da terra uma flor lindíssima. O inverno da sepultura dá lugar à primavera da redenção e ao verão da glória. Abençoada é a morte, desde que, por meio do poder divino, nos despoja desta veste comum para nos vestir com a incorruptível roupa de casamento. Benditos são aqueles que dormem em Jesus! Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.